Olá, sejam bem-vindos a mais uma incrível oportunidade de aprendizagem. Eu sou a professora Sandra Lopes e estou com vocês na EJA 2 e hoje na disciplina de língua portuguesa, trabalhando a escuta atenta. Vamos lá? O que iremos debater nessa aula, professora? Observar e analisar com atenção, fala de professores e colegas, formular perguntas pertinentes ao tema, solicitando esclarecimento sempre que necessário. E aí eu trago uma imagem para vocês de duas pessoas no processo de diálogo e aí tem a informação interessante que diz a arte, porque é uma arte de ouvir. O processo de comunicação, ela se torna uma arte também, porque é um momento que você precisa ter atenção um ao outro. E aí vamos debater mais um pouco e se aprofundar nesse conteúdo. O que é oralidade? E aí é bastante abrangente entender o que é oralidade. A oralidade é falar? É escutar? É o processo da escuta? O desenvolvimento da oralidade inclui não apenas a capacidade de falar, mas também a capacidade de ouvir com compreensão. E aí que interessante esse processo, né? Essa parte aqui que diz, mas também a capacidade de ouvir, porque ouvir, estamos ouvindo. Mas com que nível de compreensão? Para que a gente tenha essa compreensão é necessário o quê? E aí eu trago para vocês aqui uma tirinha da Mafalda, que ela é bem interessante, e aí ela mostra aqui, no processo dela aqui, ela fala, Vamos escutar o noticiário para ver como vai o doente. E aí ela vai para outro cômodo, né? E aí no terceiro cômodo ela diz, o doente continua mal. Mal. Aí ela coloca, dorme, dorme, mas vai se curar. E aí quem é esse doente que ela está mostrando aí? E aí é bem interessante, porque ela está aí conversando com ela mesma, mas ela também tem que ter um entendimento, a compreensão do que ela está querendo passar de informação. E aí ela traz essa imagem, né? Falando de um doente que está muito mal, mas que esse mal, ele precisa se curar. E aí mostra uma imagem para a gente que é o nosso mundo, né? O globo terrestre que está bem doente. E aí traz essa informação bem diferente, mas que a gente tem que ter muita atenção no processo de visualização e de leitura da informação que está sendo passada aqui nessa tirinha. E aí eu vou trazer um conto de uma fábula de Exopo, bem do conhecimento nosso já desde a infância, que é A Cigarra e as Formigas. E aí a historinha tem uma conotação às vezes um pouquinho diferenciada, porque passa por adaptações. Mas essa historinha todo mundo conhece. Mas eu vou pedir para que vocês tenham extrema atenção para quê? Para que nessa história aqui a gente tenha esse processo da oralidade e da escuta bem trabalhada. Vamos lá? Vamos ler comigo? Num belo dia de inverno, as formigas estavam tendo um maior trabalho para secar suas reservas de trigo. Depois de uma chuvarada, os grãos tinham ficado completamente molhados. De repente, apareceu uma cigarra. Por favor, formiguinhas, me deem um pouco de trigo. Estou com uma fome danada. Acho que vou morrer. As formigas pararam de trabalhar, coisa que era contra os princípios delas, e perguntaram. Mas por quê? O que você fez durante o verão? Por acaso, não se lembrou de guardar comida para o inverno? Para falar a verdade, não tive tempo, respondeu a cigarra. Passei o verão cantando. Bom, se você passou o verão cantando, que tal passar o inverno dançando? Disseram as formigas. E voltaram para o trabalho dando risada. Qual a moral dessa história? Essa compreensão da leitura ficou clara para vocês? O meu processo de leitura? Ele ficou claro por quê? Porque eu usei a entonação dos personagens, porque eu usei o processo de pontuação para que facilitasse o processo de leitura e avaliação do que está sendo passado para vocês. E aí me fala também, qual é a moral dessa história que se pergunta? Qual o sentido, qual a função dessa história para o nosso dia a dia? O que a gente traz de lição? Essa reflexão, vocês entenderam o que o texto A Cigarra e as Formigas tentou passar para vocês? Aí eu trago um fragmento que eu tirei lá do texto. As formigas pararam de trabalhar, coisa que era contra os princípios dela. Por que essa formiga parou de trabalhar? Que era contra o princípio dela. O que é que essa partezinha, esse fragmento do texto, traz para vocês de informação? Elas pararam de trabalhar coisas que não eram de uma prática dela. O que é que vocês compreenderam com essa lição? E aí eu coloco a mente com a interrogação para que vocês pensem e reflitam um pouco sobre a contextualização do nosso texto que acabou de ser lido. E aí vem um desafio para vocês aqui, super interessante. Eu trago também uma imagem para ilustrar esse desafio. O que é que vocês veem nessa imagem aqui? Várias figuras assim de desenho que passam conotação de comunicação, onde tem olá, umas carinhas, pessoas se comunicando, olhando uma para a outra. E aí o que é que vocês entendem como é essa comunicação? E também tem um intérprete também de Libras ao lado, que ele também faz parte desse processo de comunicação. Para que vocês ilustrem e no ilustrar, vejam o quanto é interessante ter essa parte da comunicação ativa. Seja no processo de escuta, seja no processo de visualização. E o que é que ele estimula para que a gente tenha? Seja na escuta, seja na oralidade ou seja na visualização. Pede que a gente tenha uma sensibilidade nesse processo. Então, a oralidade no todo, para vocês que estão aqui, nesse momento aqui, se dispondo a assistir uma videoaula, é se apresentar o processo. É escutar, é participar, é sensibilizar-se com esse momento. Porque no processo que você se sensibiliza, você sente, você consegue compreender o todo que está acontecendo ao seu entorno. E aí, eu trago um desafio. E nesse desafio tem, escute uma música de sua preferência e tente resumir o que você compreendeu dessa música. Você já se desafiou dessa forma? Já escutou uma música que você gosta de escutar? Do seu gênero que você gosta, que você mais curte? E você já tentou fazer o processo de compreensão dessa escuta da sua música? Então, eu trago esse desafio para você agora. E qual a mensagem que ela deseja passar para você? Compreendo o que essa música tem de resumir para você? O que é que essa música lhe passou? Também, em mensagem. E aí, este resumo, ele pode ser realizado em uma mensagem de áudio ou por escrito. Se você preferir, você pode fazer o resumo da música que você escuta e que você gosta. Você pode fazer um resumo em áudio lá no seu WhatsApp. Fazer uma comunicação com algum colega seu, com alguma pessoa da sua família, para falar dessa música. E fazer com que essa outra pessoa também tenha um processo de compreensão e tenha um olhar diferenciado dessa mensagem que essa música passa para você. Então, peço mais uma vez a vocês aqui, que para que todo esse processo da oralidade, da escuta aconteça, é preciso que você se sensibilize com esse processo. Então, vamos lá, gente, no desafio e participe! Grata por sua participação e até a próxima aula! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho